Meninas, me responda uma coisa aqui. O que é o que é que fecha as pernas e abre a boca para morder? Fecha as pernas e abre a boca para morder? A sogra! É, não. É o que? Esprevido de alho? Não. Moça? Será? Será? Eu acho que é o espremedor de alho. Será? Você é o espremedor de alho? É. E aí, galera? Fecha as pernas. O que vocês acham? Que fecha as pernas e abre a boca para morder. Eu ganhei quase fixo. Hein? Não, quem vai dizer que quem ganhou aqui é o seguidor, né? Então, eu vou lá dizer. Quem será, hein, pessoal? Vocês sabem, já respondem aqui embaixo. Quem souber. Quem souber, já ganha aquele piquezinho, viu? Hum. Um...